Então, como exemplo, está aqui o diagrama pH escrito no ciclo ideal de refrigeração, por compensar de vapor. Então, o cop de refrigeração, ele vai ser a razão entre calor que sai, a perda que sai e a espécie de refrigerada, mas calor que entra aqui, então esse aqui é L, deixa eu mostrar a linha aqui, deixa eu mais espécie aqui. E o trabalho que entra, aliás, o trabalho que entra, o trabalho de compressão, ele vai ser H2 menos H1. Então, H2 menos H1 seria o comprimento desse segmento, então é aqui a medida do trabalho. Nós aderimos H2 aqui nessa escala e H1 aqui, então essa aqui é a quantidade de trabalho. Então, o cop de refrigeração vai ser H1 menos H4, seja o comprimento desse segmento, fazer em outra cor aqui, talvez. Então, o comprimento desse segmento, dividido pelo denominador, é esse aqui, o trabalho. E o cop de bomba de calor, vai ser a medida desse segmento aqui, ou seja, H2 menos H3, está escrito aqui, dividido pela quantidade de trabalho, que é H2 menos 1. Veja que nessa figura aqui, se eu dividir todos os termos, se eu dividir toda ela por trabalho, eu tenho o comprimento dessa linha em cima, ele vai ficar cop BC, comprimento da linha, dividido pelo trabalho. Aqui, trabalho dividido pelo trabalho, vai ser 1. E o comprimento dessa linha aqui, vai ser cop R. Então, veja que visualmente, alinhando aqui os dois lados, né? Então, vou traçar essa reta aqui e aqui, né? Então, nós temos cop BC igual a cop R mais 1, nós temos visualmente essa equação escrita aqui, né? Cop BC, não sei se vai ter espaço, cop R mais 1, apertar aqui daí. Então, visualmente você tem no diagrama PH, essa ilustração aí, a relação de cop BC e cop R, né? Tá, muito difícil de ver, trocar por aqui. Então, um exemplo, 11.1, esse é do livro do Seixo, da sétima edição, né? Então, falei anunciado aqui pra vocês. Então, esse exemplo 11.1 trata do ciclo ideal de refrigeração por compensação de vapor. Então, diz assim, um refrigerador utiliza um refrigerante 134A, né? Então, está mostrado aqui, parece R, perdão, R134A, como fluido de trabalho e opera em um ciclo de refrigeração por compensação de vapor entre 0,14 e 0,8 MPa. Então, veja, pressão baixa e uma pressão alta. Então, essa aqui, 0,14, ela é do evaporador. E a pressão alta, ela vai ser do condensador. Então, porque o evaporador talvez seja esse nível de pressão aqui, mas baixo, ó, tanto que na figura lá está 0,14 MPa. E no condensador, ele opera com pressão maior, né? 0,8 MPa. Então, já estão indicadas ali os dois níveis de pressão. Seguindo. Se a vazão máscara do refrigerante for de 0,05 kg por segundo, então, está aqui a vazão máscara do refrigerante, determine a taxa de remoção de calor do espaço refrigerado, então, seria a potência da refrigeração, né? Então, a taxa, né? Está o ponto aqui. E a retirada de calor do espaço refrigerado, então, vai L aqui, né? E a potência fornecida ao compressor, né? Então, a potência, taxa de trabalho. E B, a taxa de registração de calor para o ambiente. E, finalmente, o cop do refrigerador. Então, basicamente, resolve-se os processos, né? Então, para visualizar, diagrama de pressão e etalpia, eles são extremamente úteis em refrigeração, né? Então, coloca o diagrama pH, marca os dois níveis de pressão aqui, os dois níveis de pressão dado, né? Desenha o tomo, evidentemente, e aí nós localizamos já três estados de forma imediata, né? Aqui, na alta pressão, no lado do líquido saturado, a gente já pode marcar o estado 3, né? Aí, faz o processo de etalpia constante, ou seja, exatamente embaixo do 3, né? Coloca-se o estado 4, só que na pressão menor, e o estado 1 de entrada do compressor vai estar na menor pressão do lado do vapor saturado. Então, 3 é líquido saturado, 4 mistura, e o estado 1, o vapor saturado. E aqui, para achar o estado 2, a gente desenha o processo aqui, a etalpia constante, né? E até que essa linha de etalpia constante intercepte o valor de alta pressão. Assim, achamos o estado 2. Então, realmente, um ciclo bem simples nesses quatro processos aí. Então, na tabela A12, que é desse refrigerante C tem 34A, né? A tabela de saturação, então A12 é a tabela de estados saturados, né? Então, achamos que, correspondentemente a essas pressões de saturação, nós temos essas temperaturas de saturação, então, tem um T4, são de saturação. Então, a baixa pressão aqui, tanto o T4 como o T4, ou seja, a temperatura do evaporador, ele vai estar operando a menos 18,77 graus Celsius. Então, o espaço refrigerado vai estar em alguma temperatura acima dessa, né? Porque o calor, ele sai da região de mais alta temperatura para uma região de mais baixa temperatura. Então, o espaço refrigerado não pode estar mais ferido que menos 18,77. Então, lá nessa tabela, né? Obtencer o valor de entalpia e o valor de entropia. Por que entropia? Porque o próximo processo aqui é isotrópico. E aqui, nessa tabela 13, a tabela 13 já é de, deixa eu colocar aqui para baixo, é de vapor superaquecido. Então, nessa pressão de 0,8 MPa, que corresponde à temperatura de saturação de 31,30 graus, ou seja, essa temperatura é a temperatura mais baixa de vibração do condensador. Ele vai ter que sair calor e a sustentação condensa. Ou seja, enquanto eu estiver aqui no domo, então, nesses estados, a temperatura vai ser essa. Só que, do domo para cá, a temperatura aumenta. Então, o T2 vai ser maior do que 31,31 graus Celsius. Então, é feito aqui, a escolha, olhando para a tabela. Sabe que a entropia na saturação tem esse valor, que está abaixo da entropia do estado 1. E na primeira linha da tabela, após a saturação, já é de 40 graus Celsius, que já tem uma entropia ligeiramente maior do que essa. Então, por continuidade ainda da função, nós sabemos que o estado está entre a saturação e 40 graus Celsius. Está ligeiramente abaixo de 40 graus Celsius. Então, é feita, então, a entropelação. Também foi anotado os valores de entalpia, porque nós vamos precisar de entalpia do estado 2 aqui. Então, é feita a entropelação. E acha assim, então, a temperatura do estado 2. 38,99. Prático, 38,99 graus Celsius. Então, de fato, ela está acima da temperatura de saturação aqui. Então, a temperatura 2 é maior. A temperatura 2 é maior do que a temperatura de saturação naquela pressão. Lembrando que o gráfico aqui é de pressão, né? Na vertical, não, temperatura. Então, foi interpolado também para a entalpia do estado 2. E aí, na tabela saturada, acha-se o estado 3. Então, H3, do líquido saturado. E, evidentemente, a temperatura 3 vai ser igual a essa aqui, que é a temperatura de saturação. Então, aí na tabela de saturação, qual que é a incógnita aqui para o estado 4? É o título, né? Porque nós temos que H4 é igual a H3. O processo é exentado, que é o que é a nova. Exatamente essa condição é forçada aqui, né? Então, já tem o valor ali. E aí, você tem o líquido saturado nessa pressão mais baixa aqui, né? Seria esse estado. O H2708, e no vapor, que é o estado 1, perdão, aqui é a etopia debodas de fase, né? Então, delta H aqui, H1-H4 é H2212. Não faz a conta ali de título, né? E resolve, acha-se aqui um título de 32%. Tá? Tá, então, no evaporador, né? O fio de trabalho entra com esse título de 32%, vai recebendo calor em baixa temperatura, que é ele aqui, e vai evaporando até que o título seja novamente de 100%, né? Exatamente aí, é o tipo ideal para a entrada de um compressor. Então, isso permite o cálculo, então. H4 já se tem desde antes aqui, né? Então, H1-H4, né? O agulho já foi pego ali atrás, né? Vezes a taxa de massa, né? Então, já fornece aqui a potência de refrigeração em kilowatts. Então, a taxa de retirar do indicador em 7.18 kilowatts é suficiente para evaporar o refrigerante, toda a vazão do refrigerante, né? Desde esse estado 4 até o estado 1, até que ele seja exatamente uma porcentrada, né? A taxa de trabalho, ela dá em ponto vezes delta H no compressor, né? H2-H1, né? Isso acaba ficando 1,81. Então, a gente viu que a figura aqui realmente não está em escala, né? Porque esse delta H aqui é bem pequeno, aquele delta H é grande, né? Então, isso contribui para um valor alto de copy. Veja, então, qual é a moral da história aqui desse exemplo, né? É que com o investimento de 1,81 kilowatts, né? De energia elétrica, né? Trabalho elétrico. Nós conseguimos retirar do espaço refrigerado mais do que 1,81, né? Bem mais 7,18 kilowatts do espaço refrigerado. E, claro, que para ser enviado lá para cima, né? Com o calor que sai em alta temperatura, vai ser a soma desses dois aqui, né? Que vai dar 8,99, né? Praticamente 9. Que eu acredito que esteja no próximo. Exato. Então, veja, olha o investimento aqui, né? Você investe 1,81 kilowatts em trabalho elétrico e esse ciclo te fornece, você paga um refrigerador 7,18 kilowatts de refrigeração e ou 9 kilowatts de bombeamento de calor. Então, o copia R aqui, essa razão, deu quase 4, né? 3,97 e rapidamente a gente pode calcular o copia BC simplesmente somando 1 aqui, né? Vai dar 4,97. Então, aqui é aproximadamente 4, né? E aqui é aproximadamente 5. Ou seja, este sistema aqui, ele causa um efeito de refrigeração a grosso modo 4 vezes maior do que o trabalho Requerido, né? Para o funcionamento dele. E o bombeamento de calor 5 vezes maior do que o trabalho. Então, se o interesse fosse no bombeamento de calor, ele estaria fazendo 5 vezes melhor do que o aquecedor elétrico. Porque o aquecedor elétrico estaria transformando essa taxa de trabalho em taxa de calor direta, né? De forma irreversível. Então, o aquecedor estaria consumindo 1,81 kilowatts. Já o bombe de calor, ela estaria fornecendo 9 kilowatts de aquecimento usando essa quantidade de trabalho. Então, está aí a ilustração desse tipo de sistema. Então, está aí a ilustração desse tipo de sistema.